Tem bastante gente que reclama que só joga em Berlim, só joga em Roma, só joga não sei o que Mano, hoje a gente vai jogar nas mesas que tem mais jogadores, beleza? Fala seus papaficha! Quem tá com o celular nas mães, já se inscreve e ativa as notificações Pra quem não me conhece, eu sou o Bico Gamer E se você é novo aqui no canal, vai se inscrever agora e deixar o teu likezão nesse vídeo, beleza? É, quem quiser comprar ficha, nota, taco, ponto VIP, poupés É só clicar no primeiro link da descrição do vídeo, beleza? Se você é novo no canal, mano, já se inscreve porque tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta-feira Às 7 horas da noite Mano, é o seguinte, hoje a gente vai tá fazendo um videozinho diferente, mano Saiu o evento aqui de Crimson Moon Jackpot Só que, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu vou entrar aqui na bagaça pra conseguir 4 mil pontos, mano Acho que em uns 30 minutos mais ou menos, então já tá garantido o anel O que que a gente vai fazer? Não sei Vamos ver aqui qual que é a mesa que tem mais jogador, mano Ó, Berlim tem, vamos arredondar aqui, 3 mil jogadores 1.500, par, 500 e pouco, não sei o que, 800 Vamos achar a mesa que mais tem jogador aqui 2 mil jogadores, 3 mil, ó, essa aqui tem mais Toronto tem quase 6 mil Jakarta, 10 mil jogadores em Jakarta, cara 30 mil jogadores em Las Vegas 31 mil em Tóquio 27 mil em Lisboa 20 mil em Sydney E 21 mil em... É... Em Londres, né Então, deixa eu ver, pá, não sei o que lá 31 mil, 30 Aqui, mano Tóquio Tóquio é a mesa que a galera mais joga, cara Pelo jeito, né Assim, pelo jeito, galera Tem mais gente falida no 8 bolas puro Do que gente que tem ficha, né, cara Obviamente, ó E o cara tá jogando com o Taco Dragão Ou seja, mano Ele deve ser aqui iniciante Tem quantas partidas? Nossa, mano 11 mil partidas Ele não é iniciante, não, cara Tipo assim Provavelmente, galera É... Sei lá, né, mano Os caras não... Não jogam, assim, pra subir ficha Pra... Sei lá, né Os caras jogam só pra se divertir Por exemplo Tá um tempinho lá de boa Pá, não tem o que fazer, mano Vou entrar aqui no 8 bolas puro Pra jogar umas partidinhas, tá ligado? Agora, mano Tem gente que é doida, assim Igual eu Igual os outros As outras galera que jogam em Berlim, né Que quer aposta máxima, mano Que quer saber de loucura mesmo, entendeu? Que quer se estressar no joguinho, cara Aí é diferente Eu acho que essa galera que joga, assim Em Jakarta Tipo assim Vamos supor, mano De Toronto pra baixo, né Joga assim Ah, mano Hoje eu tô de boa Vou entrar aqui só pra jogar umas partidinhas Pra dar uma desbaratinada na mente Depois eu volto pro meu Jobs Ou sei lá, mano Depois eu vou fazer outra parada Agora Quem joga de Roma pra cima Eu acho que já é aquele cara que quer Subir, tipo 10B 15, 30B de ficha Todos lendários full Pai, não sei o que, entendeu? Tipo Conta de colecionador mesmo Agora esses daqui, mano Eu acho que é mais por Esses daqui sim Eu acho que é mais por diversão, né Deixem aqui nos comentários O que vocês acham, mano Esses caras que jogam, assim Em mesa mais baixa, né Vocês acham que é por diversão, mano? Ou é porque eles realmente Não conseguem subir ficha? Porque você vê esse maluco Ele tem 11 mil É, 11 mil partidas, né É partida pra caramba, mano E não é possível que o cara Não conseguiu subir ficha, né Ou o cara tem medo, né Mano, de subir Por exemplo Às vezes o cara já tem Os seus 500 milhões, sei lá Mas tem medo de jogar na mesa Mais acima E medo de falir, né Às vezes é isso, mano Vai saber, né, cara Ó Vamos jogar aqui, ó Vamos rapelar as fichinhas dele Porque eu não tenho nada a ver Com a vida dele, mano Se ele joga em mesa alta Se ele joga em mesa baixa Se ele tem medo ou não, mano Aí já é treta dele, certo Ó, vamos catar isso daqui Pô, mano Eu queria fazer uma tabelinha Mas acho que vai ficar Meio complications aqui, ó Se eu pegar essa vermelhinha Pá, ela desce Daí eu vou Cato a marrom Certo, ó Pã Nossa, mas desceu muito Não era pra ter sentido tanto, cara É porque assim Se eu for pegar essa aqui agora Eu vou me lascar Porque essa marronzinha Vai pro lugar ali, entendeu, ó Vou tentar fazer por trás da marrom Ó, opa Beleza, marrom Você foi chatona agora Então vou ter que pegar aqui, ó Será, mano Será que o Bico Gamer consegue fazer isso? Mas, do céu Ó, pá Um, ó Pã, pã Não sei o que Pã Esse aqui é lá Aqui, ó Pã Ó, se pã Um tiquinho Se pã, pã Se pã é aqui, mano Deixa o like se você acha que vai cair, mano E se você não acha que vai cair Comenta um, mano Ó, vamos ver se vai cair agora Toma Nossa, Bico Você é um profissional zudo, mano Você falou que ia fazer tabela E você fez, cara Você é muito bom Beleza, galera Vamos ver a segunda mesa aqui Que mais tem jogador Deixa eu ver Ah, Londres tem 21 É, mano É Las Vegas Nossa, mano Que nostalgia Jogar nessas mesinhas aqui, galera Eu só jogava nessas mesinhas aqui, ó Quando eu Era falidelvis, mano E eu era tão Era tão ruim, cara Ó, pra vocês verem, mano Não desista Se você é ruim hoje Amanhã você vai ficar igual eu Pior, entendeu? Tipo assim Eu jogava nessas mesinhas aqui E subia Meus 300k de ficha E entrava em Miami Fazia o quê? Ia na de 100k E os caras davam tacada inicial Matava 9 de primeira Eu ficava indignado, mano E voltava pra onde, cara? Voltava pra Jacarta Perdinho em Jacarta Aí eu ia pra Londres Pra Londres não Pra... Pra essa mesa aqui, mano Pra Las Vegas, cara Nossa, que nostalgia Beleza Essa preta aí Nossa, mano Tá horrível Eu vou tentar mexer nessa bolinha preta Vamos ver se vai Nossa Mano do céu Beleza, Bico Você é um pop-ray, né? Por quê, mano? Beleza Vai passar essa Pra aqui Mas só que Eu lasquei a minha bolinha lá Cara, me ferrei Aquela bolinha azul Tá horrível O que eu vou conseguir aprontar aqui? Se pan, pan Se liga na treta Eu vou pegar essa daqui E a bolinha vai descer, mano Vou pegar o bagulho lá Eu vou desbloquear tudo Se liga na... Se liga na bagaça, mano Ó Nossa Ah, Bico Por que você não faz isso em Berlim, mano? Você é bom só aí Nessa mesa Certo, galera Beleza, mano Mas essa azul ainda não tá boa Ela não tá muito legal ainda Se eu pegar essa verde Eu tô lascado, entendeu? Dizendo pan, sei o que Ela não passou Ela deu um gananexo, mano Ela não desbloqueou Tomara... Passou Oh, Jesus Obrigado, mano Vou jogar aqui bem na manha Pra eu poder pegar Tentar pegar essa azulzinha na tabela Cara, essa azul aqui Ela fez um falso desbloqueio Tá ligado? Deixa eu ver Tomara que passe aqui, né? Só que também Se ela passar O que eu vou fazer Com aquela vermelhinha lá, mano? Pan Aqui, ó Ó O que eu vou ter que Meter no charuto, mano? Só que Eu tô lascado, cara Vou pôr esse Efeito pra trás Pra bolinha branca Se a azul cair, né? É pra bola branca Bater na borda em cima E descer Tem que pegar a vermelha Só não pode ser de branca No meio e embaixo também, né? Ó Pan Beleza Ah, mano Olha isso, cara Ah, mini clipe Pô, tava tudo certo O meu plano, cara Por que que você faz isso comigo? Também só no ódio, mano Eu vou dar só uma triscadinha aqui Caraca, mano Esse portão tá doendo Vou dar só uma triscadinha aqui, ó Ah, não vai nem chegar, galera Bate na borda Bate na borda Hum Não bateu na borda, mano Se tivesse batido na borda Eu ia ter bloqueado o cara, né? Ô, mano Mas eu fiz o planejamento ali, ó Suavão, cara O bagulho tinha que zoar o esquema, né? Mas tá bom É isso Faz parte, né, mano? Vamos ver que esse cara vai aprontar A gente vai ver se ele vai ganhar aqui, mano Porque se ele matar Olha, ele já Ele tinha que ter feito o quê? Tinha que ter pego a vermelha Desbloqueando a preta Mas tá de boa Ah, mano Eu lembrei, galera Quero mandar um salve aqui pra dois malucos, mano O Railson Um salve pra você, mano Tamo junto E putadeu, mano Cara A galera Fica pedindo pra mim No WhatsApp Bico Manda salve, mano Mas eu sempre esqueço, cara Minha cabeça Fica cheia Durante a semana Porque Ficha, nota, tá? Quanto VIP, pá Não sei o quê E eu acabo esquecendo, mano Hoje que eu tô Um pouquinho mais tranquilo Então Lembrei, mano Um salve pra vocês, doidos Ixi, mano Beleza, né? Vamos ver aqui O que esses caras Pá, mano José Eduardo Deve ser brasileiro, né? Da Colômbia, mano Ah, velho Olha isso Tadinho, mano Dá até dó, velho Eu não sei se eu ganho Ficha dele Ah, isso aqui é complicado, né? Aí eu fico meio retrospectivo, galera Eu não sei se eu ganho Ficha dele Se eu dou ficha pra ele O que vocês acham, mano? Eu vou tentar fazer Uma tabela Que provavelmente Não vai passar Por causa dessa vermelha dele ali Entendeu? Eu acho, né? Será que passa? Se passar Azar é dele Se não passar Aí é sorte dele Porque assim Eu não tô querendo ganhar Entendeu? Mas também Eu não quero Entregar as fichas Assim de graça Porque senão Como que ele vai aprender, né, mano? Olha, tem que ganhar o bagulho Ó, toma Nossa, mano Você teve azar, cara Você teve azar, cara Não era pra mim ter ganho Mas, né? Miniclip Você sabe como que é, mano? Ela fez essa bolinha passar Agora é Lisboa, mano Eu ia falar Moscou, galera Mas mudou o nome, né? Mudou a mesa Agora é Lisboa Cara, quando saiu essa mesa aqui Eu entrei e joguei igual um doido Catei o anel E nunca mais voltei, mano Agora nós vamos ganhar Essa bagaça aqui, ó Toma Vamos jogar mais uma partidinha Na verdade, né? Ó, pá Beleza Derrubei uma, duas Nossa, quase três bolinhas Mano Olha o jogo Das lestradas, galera Olha o jogo Das lestradas, mano Que já joga aqui Pá, na manha do gato Vamos jogar lá Beleza, pá Joga aqui Tem cada ali Tem outra lá Mano, vamos jogar aqui na manha Certo Agora Eu não Mano, deixa aqui nos comentários Se você é assim também, cara Sempre que eu penso assim, ó Mano Olha o jogo dessas Bolinhas aqui Liza ou listrada Que seja, né? Cara Eu pego a bolinha E eu perco o jogo, mano Eu não gosto de falar assim Mano O jogo das liza Ou o jogo das listradas Tá uma uva Eu sempre perco, cara Falei que o jogo das listradas Tava fácil Agora eu vou ter que ganhar, mano Ó, olha Olha a zica Tô falando, mano Mas beleza Se passar aqui É a boa da boa Passou, mano Agora Vamos jogar aqui na manhãzinha do gato Ó Aqui você tem que jogar Igual os caras que é iniciante, mano Joga na manha Tacadinha Leves Sem pá Não sei o que Entendeu, mano Será que pá? Eu vou tentar fazer uma tabela Galera Eu não sei, mano Eu jogo nessas mesinhas aqui Eu não consigo Querer ganhar a ficha dos caras Entendeu? Eu vou tentar Assim Eu vou tentar fazer uma tabela Entendeu, mano Pra ver se ele tem chance de ganhar Beleza? Porque, pô Mano É sacanagem, né? Ó Vou bater ali Vou bater lá Aqui, ó Vou bater aqui Os caras não estão com sorte hoje, galera Os caras não estão com sorte hoje, cara Galera, esse foi o videozinho Espero que vocês tenham se divertido, cara Joguei em umas mesas aqui Um pouco diferente hoje Deixa o likezão no vídeo Se você é novo, mano Se inscreve no canal Seja muito bem-vindo E é nozes Um grande abraço a todos vocês Seus bicudão E até o próximo videozinho Fui! Fui!